Música Noite de Autógrafos O Espaço Cultural STJ foi palco do lançamento dos livros Processo Tributário e Tributação sobre Consumo, Indução Econômica e Seletividade Ministros, autoridades do direito e estudantes marcaram presença no evento O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, foi quem abriu a cerimônia de lançamento No discurso ele falou que as obras são contribuições relevantes para o direito Quando olhamos reflexões como estas que nos são apresentadas Nós conseguimos por meio delas olhar mais longe e entender que todos os desafios do presente Precisam ser traduzidos em construção de futuro E construção de futuro significa discutir as políticas públicas E a espacialidade que é destinada à conformação das grandes questões tributárias no Brasil O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gurgel de Faria, escreveu o prefácio da obra coletiva sobre processo tributário As quatro partes do livro, elas são todas voltadas ao novo Código de Processo Civil E os seus reflexos no âmbito do processo tributário Seja na execução fiscal, seja na parte recursal Ou seja, a gente tem uma visão de grandes doutrinadores Sejam jovens, sejam experientes A partir do código que nós temos três anos aí de vigência praticamente Do novo Código de Processo Civil Para verificar quais são os reflexos no âmbito do processo tributário Então, da execução fiscal, como eu já disse E desses outros institutos O livro reúne trabalhos científicos e teve como um dos coordenadores O doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário, Lucas Bevilacqua Essa é uma obra que pretende reunir pessoal do processo civil Aos estudiosos do direito tributário Normalmente é a evolução do novo Código de Processo Civil Na jurisprudência brasileira, nesses últimos três anos Nós verificamos que muitos foram os embates Quanto à aplicação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica Quanto à questão da prescrição intercorrente Várias são as questões que, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça Está tendo a oportunidade, assim, de decidir Os livros apresentam um reflexo do novo Código de Processo Civil No âmbito do direito tributário Para Leonardo Buíça, autor da segunda obra Tributação sobre o consumo, indução econômica e seletividade O livro apresenta um cenário sobre as boas práticas da tributação Essa tributação sobre o consumo, né Que ela pode induzir o desenvolvimento econômico Ao mesmo tempo, há uma certa contradição Tendo em vista que, às vezes, por fazer incentivos Induzir a economia, você acaba não respeitando a justiça Da tributação sobre o consumo Que ela deve ser seletiva Ou seja, tributar mais pesadamente Aqueles consumidores que revelam mais riqueza E, às vezes, você acaba dando incentivo Para produtos de luxo, produtos caros Então, essa situação que nós vivemos hoje Ela é abordada e a gente apresenta algumas soluções Para a tributação sobre o consumo Que é um problema sério no Brasil E que marca, então, o crescimento Ou a manutenção das desigualdades sociais Que é um problema sério no Brasil Público Mystic Público